Palavras Diárias de Deus É como se a língua e os lábios das pessoas estivessem no céu, mas suas pernas caminhando na terra. E como resultado, suas palavras, ações e reputação estão ainda em farrapos e ruínas. A reputação de vocês tem sido destruída. Suas maneiras são depravadas, seu modo de falar é vil e a vida de vocês é desprezível. Até a totalidade da humanidade de vocês afundou na baixa vilania. Vocês são tacanhos em relação aos outros e regateiam em cada pequena coisa. Vocês brigam por reputação e status próprios, a ponto até de estarem dispostos a descer no inferno e no lago de fogo. Suas palavras e ações atuais são suficientes para eu determinar que vocês são pecadores. Suas atitudes em relação à minha obra são o bastante para eu determinar que vocês são injustos e todos os seus caracteres são suficientes para apontar que são almas imundas que estão cheias de abominações. Suas manifestações e o que revelam são adequados para dizer que vocês são pessoas que beberam a saciedade do sangue de espíritos imundos. Quando a entrada no reino é mencionada, vocês não revelam seus sentimentos. Vocês acreditam que o caminho em que estão agora é suficiente para cruzarem a porta para o meu reino dos céus? Vocês creem que podem obter entrada na terra santa da minha obra e minhas palavras sem suas palavras e ações serem testadas primeiro por mim? Quem pode enganar meus olhos? Como seus comportamentos e conversas desprezíveis e vis poderiam escapar da minha vista? Suas vidas foram determinadas por mim a serem vidas de beber o sangue e comer a carne daqueles espíritos imundos porque vocês os imitam diante de mim todos os dias. Perante mim, seu comportamento tem sido particularmente mal. Então como eu não poderia achá-los nojentos? Suas palavras contêm as impurezas dos espíritos imundos. Vocês iludem, persuadem, dissimulam e bajulam exatamente como aqueles que se envolvem em feitiçaria e como aqueles que são traiçoeiros e bebem o sangue dos injustos. Todas as expressões do homem são extremamente injustas. Então como as pessoas todas podem ser postas na terra santa onde estão os justos? Você acha que esse seu comportamento desprezível pode distingui-lo como sendo santo comparado àqueles injustos? Sua língua viperina acabará por arruinar essa sua carne que causa destruição e executa abominações e aquelas suas mãos que estão cobertas com o sangue de espíritos imundos também acabarão por puxar sua alma para o inferno. Por que, então, você não se lança nesta chance para limpar suas mãos cobertas de imundice? E por que não tira vantagem desta oportunidade para cortar essa sua língua que fala palavras injustas? Será que você está disposto a sofrer nas chamas do inferno por causa de suas mãos, sua língua e seus lábios? Eu vigio o coração de todos com ambos os olhos, porque muito antes de criar a humanidade, eu tinha segurado seus corações em minhas mãos. Há muito tempo eu entendi claramente o coração das pessoas. Então como seus pensamentos poderiam escapar da minha vista? Como poderia não ser tarde demais para elas escaparem de ser queimadas pelo meu espírito? Há muito tempo eu entendi claramente o coração das pessoas.